É fato que o nosso planeta, há milhões de anos atrás, tinha um só continente. Esse supercontinente recebeu o nome de Pangeia, mas com o tempo ele foi separando até chegar no que nós conhecemos hoje. Porém, essa separação não ficou só ali no contorno dos continentes. Tem muitas rachaduras pela Terra que acabam formando alguns blocos que são chamados de placas sectônicas. Hoje eu vou te falar o que são placas sectônicas, como elas se movimentam e o que esses movimentos podem causar na estrutura do nosso planeta. Mas antes disso, já se inscreve aqui no canal para você não perder todos os vídeos que eu trago aqui toda semana. Para entender o que são as placas sectônicas, primeiro você tem que entender o que é a litosfera. Provavelmente você já estudou isso nas aulas de Geografia na sua escola, mas vale a pena lembrar. A palavra litosfera vem do grego litos, que significa rocha, e esphaera, que significa esfera. Então, litosfera é uma camada de rocha que envolve toda a Terra. Litosfera e crosta terrestre são quase a mesma coisa, e você pode usar crosta no lugar de litosfera só para facilitar. A crosta terrestre é bem fina em comparação ao tamanho do nosso planeta. É lógico que ela não é fininha, afinal de contas, ela pode chegar até 70 km de espessura. Mas perto dos 6.000 km de raio da Terra, ela é fina sim e está cheia de rachaduras. Mas por que ela está cheia de rachaduras? A crosta terrestre está toda rachada porque ela está em cima de outra camada, que é o manto, e esse manto está 100% do tempo se movimentando. Na verdade, o manto é uma camada de rochas derretida que fica fervendo, borbulhando o tempo todo. E esse movimento a gente chama de movimento convectivo. E nesse movimento convectivo, o manto faz força para fora, e como a crosta é fina, ela não suporta essa pressão e acaba rachando. E esse pedaço da crosta terrestre que acabaram se rachando é o que justamente a gente chama de placas tectônicas. Agora que você já sabe o que são placas tectônicas, é importante você saber que elas também se movem com mais frequência do que você imagina. Olha só, as placas tectônicas têm três tipos de movimentos, que são movimento divergente, movimento convergente e movimento transformante. Vamos começar pelo movimento divergente. Nesse movimento divergente, as placas tectônicas que estão juntas se separam e podem formar crateras e fissuras enormes na crosta terrestre. Foi esse movimento, por exemplo, que separou o continente africano do continente americano. Inclusive, se você reparar bem, você vai ver que a América do Sul se encaixa quase perfeitamente com a África. O segundo movimento é o movimento convergente. No segundo movimento, as placas fazem o sentido contrário da primeira. Se na primeira elas se separam, nesse movimento elas se juntam. Mas é aí que mora o perigo. Quando essas placas se aproximam, ela acaba se chocando um contra a outra e pode formar terremotos gigantescos. E o outro resultado desse movimento é a formação de enormes cadeias de montanhas. Como, por exemplo, o Monte Everest, que é a maior montanha emersa, ou seja, fora da água, do planeta Terra. Com 8.848 metros de altitude e fica localizada lá na cordilheira do Himalaia. Lá é o encontro de duas placas que estão em movimento convergente, que são a placa indo-australiana e a placa euro-asiática. Agora, um detalhe importantíssimo. Quando duas placas continentais têm tamanhos semelhantes, se elas se chocarem, elas acabam formando cadeias de montanhas gigantes nessa área de atrito. Mas isso pode demorar muito tempo. Agora, suponha que elas sejam de alturas diferentes, como, por exemplo, uma placa continental e uma placa oceânica. O que acontece é que a placa continental é sempre mais forte e mais espessa que a placa oceânica, e ela acaba subindo em cima da placa oceânica. Na verdade, não é a placa continental que sobe em cima da placa oceânica, e sim a placa oceânica que acaba entrando debaixo da placa continental. Com esse movimento, a placa oceânica desce e se formam pressões gigantescas entre as duas placas, lá dentro do mando terrestre, que, como eu disse, é pedra derretida. E essa pressão faz com que surjam vários vulcões na parte de cima na placa continental. É por isso que lá no Chile tem tantos vulcões, porque lá é o encontro de duas placas tectônicas, que é a placa sul-americana, que é uma placa tectônica continental, e a placa dinástica, que é uma placa tectônica oceânica. E a placa dinástica está entrando debaixo da placa sul-americana. Inclusive, o Chile é o país que tem mais vulcões ativos no mundo, seguindo pela Indonésia, pelo Japão e assim por diante. O terceiro movimento é o movimento transformante. Nesse movimento, as placas nem se aproximam e nem se afastam. Elas estão encostadas e se movem em sentidos diferentes, como se estivessem raspando uma na outra. Isso também pode carretar em terremotos gigantescos, porque essas placas tectônicas estão em atrito 100% do tempo. E um terremoto nessas condições pode acontecer praticamente a qualquer momento. Um exemplo de placas tectônicas em movimento transformante é o atrito entre as duas maiores placas tectônicas do planeta, que são as placas do Pacífico e a placa norte-americana. O choque dessas duas placas foi uma tão conhecida falha de San Andreas, mas caso você não conheça, vou deixar quatro imagens aqui pra você ver. Se essas placas gerarem um terremoto mais violento, é capaz de todo o litoral da Califórnia ser praticamente dizimado, porque essa falha tem aproximadamente 1.290 km dentro do estado da Califórnia. Inclusive tem um filme de 2015 que conta como poderia ser esse evento. A história dos personagens é bem superficial e até um pouquinho falsa, mas vale a pena você ver só pra você ter uma ideia de como poderia ser se acontecesse esse terremoto. Se isso acontecer, as cidades de Los Angeles, San Diego e São Francisco, que são cidades muito populosas, seriam completamente destruídas. E não seriam só elas, porque nesses 1.290 km de distinção da falha de San Andreas, existem várias outras cidades menores que seriam praticamente varridas do mapa. De acordo com o censo feito em 2019, só nessas três cidades tem um total de mais de 5 milhões de habitantes. Então a catástrofe seria imensa e todo o país poderia ser afetado. Também pelo fato que essas cidades contam muito com atividade turística. Espero ter te ajudado com esse vídeo. Agora se inscreve aqui no canal pra você não perder os vídeos que eu posto aqui toda semana. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo!